E agora entrando no último bloco com você aqui na imagem da cidade, o nosso programa Mulheres. E aproveitando esse mês de junho, mês dos namorados, o assunto proposto para fechar o nosso programa de hoje passa pela formação de casais, a catequese matrimonial. Já ouviu falar nesse assunto dentro da Igreja Católica? A gente vai aprofundar agora também essa temática com os meus convidados. Aqui é a Maristela Marcelino e o José Henrique, são catequistas de noivos da Igreja Católica. Maristela, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui para explicar um pouquinho para a comunidade o que é esse novo formato de catequese matrimonial. Muito bom. Deixa eu me cumprimentar o José Henrique. José Henrique, é um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo, tá? É um prazer imenso estar aqui, contribuindo com essa sociedade tão bonita, com a instituição do matrimônio sagrado para nós. Então, a gente fica muito feliz em poder participar aqui e contribuir. Pois é, vocês formam um casal. Vocês são casados e estão à frente também. Vocês estão envolvidos com essa catequese matrimonial, que no passado era aquele curso de noivos, que muitas pessoas já participaram, já receberam essa formação. E hoje, então, a gente fala em catequese matrimonial. É isso, Maristela? Isso. Antigamente, tinha os encontrões, ou melhor, ainda acontece em muitas paróquias os encontros de quatro horas, ou dois ou três encontros de quatro horas, mas essa nova proposta que a Igreja Católica traz é diferente. É uma proposta de acolhimento, de casal para casal, onde o casal pode se sentir mais à vontade de colocar aquilo que está na sua particularidade. Afinal de contas, cada casal é único. José Henrique, são quantos anos de casamento já? Nosso casamento já tem 29 anos, com dois filhos, um de 27 e uma moça de 25. E nós participamos já nessa catequese de novo, já desde 2019, e participamos também do movimento das equipes Nossa Senhora, já desde 2006, nosso início. Então, a gente tem uma vida de caminhada na Igreja, já buscando essas formações. E eu pergunto para vocês, há 29 anos atrás, antes de oficializarem o sim do matrimônio de vocês, participaram também, na época, do curso de noivos? Sim, participamos. Foi na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Foi um encontro de oito horas, num sábado, não esqueço. E hoje, essa catequese para casais, essa catequese matrimonial, como é que é essa formação? Quanto tempo ela acontece? Como é que são os encontros? Divide um pouquinho sobre essa experiência, para quem já vive essa experiência, para aqueles que estão também querendo participar dessa catequese. A Igreja, na verdade, busca aprimorar sempre essas formações. Então, a catequese de noivos é uma evangelização, e apresentando, através de doze encontros, o propósito da Igreja para o matrimônio, o propósito que Jesus Cristo nos trouxe para essa união. Então, através desses doze encontros do acolhimento, reunião na casa do agente e na casa dos noivos, a gente consegue, então, se dar a conhecer a proposta da Igreja para o matrimônio sagrado e santo, e também a vivência de nós, como casados já há 29 anos, trocar essa experiência com esse novo casal que está se unindo, para que ele possa ter uma caminhada firme no propósito da Igreja, na fé, para a educação dos filhos, o diálogo conjugal, a administração do lar. Então, ela aborda todos esses campos, inclusive a sexualidade, os métodos naturais de contracepção, hoje, que são os naturais que a Igreja aceita. Então, tudo isso é passado nesses doze encontros com esse acolhimento. Então, esse convívio de uma hora e meia, duas horas, cada encontro, a gente consegue transmitir e passar para o casal o que é um verdadeiro matrimônio, segundo o que Maria e José trouxeram para nós, através da imagem da Sagrada Família. E assim, Maricela, você tem ali em mãos um livro que é mais ou menos a base, o direcionamento desses encontros, né? Esse livro foi feito por um casal de Minas Gerais, que eles também têm uma longa experiência com aqueles encontrões, e eles achavam que tinha que ser diferente. Então, eles sentaram e começaram a montar capítulo a capítulo, ou seja, encontro a encontro. Cada encontro tem um tema, e esse tema a gente vai discutindo com o casal. Cada um fala, a gente vai lendo, o casal vai colocando as suas experiências, nós vamos colocando as nossas experiências, enquanto o casal que participa dentro da Igreja Católica. Então, é muito interessante, porque cada um vai colocar a sua vivência, inclusive a sua história de vida, de pai, de mãe, que é o que a gente faz, né? Que a gente, que nos faz como seres humanos. É a nossa história. Pois é, compartilhar histórias, dividir um pouquinho, né, da vivência de vocês como casal, e ao mesmo tempo levar essa vivência e aprender muitas vezes com os casais, que eu imagino que algumas das histórias também já estão sendo trilhadas a dois. Já tem essa união, mas não com a oficialização por parte da Igreja. Vocês envolvem casais que já estão vivendo a dois, já estão ali presentes, mas ainda não oficializaram o matrimônio? Sim, hoje a grande maioria dos casais já estão morando juntos, ou até com filhos, mas sente essa necessidade de buscar na fé a formalização dessa união, né? Então, a gente acolhe dessa forma, então, e trata dessa formação para que eles realmente comecem a caminhar segundo o que a Igreja prevê. Outra coisa importante também é uniformizar essa informação, porque são vários agentes, vários cursos de noivos, então, precisa ter uma fala única. Nós, eu e Maristela, eu e Henrique e Maristela, não podemos falar o que nos vem à cabeça, mas sim o que é pregado na Bíblia, na nossa Igreja, né? Então, assim, todos os casais têm o mesmo material, conversam da mesma forma para esses noivos, então, e colocam essas experiências, mas a unidade de informação é importante através desse material. Matrimônio, Encontro de Preparação, é o livro que você, então, traz para a gente aqui, essa catequese matrimonial, e assim, Maristela, na tua opinião, quais são as partes mais importantes dessa formação, ou todas têm um significado importante, cada uma com o seu valor? É, na verdade, cada encontro tem o seu valor. Ninguém sai igual de cada encontro, tanto eu e o Henrique, quanto os casais que participam, porque em cada encontro o tema é único. Por exemplo, tem um tema que fala sobre sexualidade. A gente, jamais, os casais, jamais imaginam, nossa, vai se falar sobre sexualidade, a Igreja Católica, sim, falamos sobre sexualidade, falamos sobre educação dos filhos, sobre diálogo conjugal, o quanto o diálogo conjugal é importante no casal, para o casal, e é transformador. Quem faz, todos os casais que passaram por essa catequese, gostaram, assim, são as melhores, tem as melhores, os maiores elogios são feitos, eles não imaginavam que fosse ser tão legal, parece, ai, 12 encontros, nossa, que chato, mas não, passa rápido, é uma alegria, quando a gente vê, já terminou. José, e assim, é uma evolução de encontro para encontro, com relação a esses 12 encontros de formação, realmente, um vai aprimorando o outro? Sim, com certeza, é uma caminhada, é uma escada, onde se vai galgando cada degrau, em cada encontro, então, no começo, a gente começa com aquela, um pouco de vergonha, às vezes, dos casais de se colocar, mas já no segundo encontro, quebrou esse gelo, eles conseguem se abrir, então, desses temas que são abordados aqui, são com bastante tranquilidade, de casal para casal, sem nenhuma mística, né? Então, os casais conseguem se abrir, conseguem colocar as suas dificuldades, nós conseguimos também amenizar essa preocupação deles através dos encontros, e é uma caminhada, onde começa com o amor conjugal, vai o diálogo, a educação de filhos, até a própria administração do lar, hoje, às vezes, que a gente conversa sobre a parte financeira, que hoje tem muito essa questão de as mulheres trabalhando fora, os homens também, então, cada um tem o seu dinheiro, não, a gente coloca a necessidade de trabalhar em comum, para que tenha um crescimento, tenha uma estabilidade, né? Baseado nessas histórias que vocês acompanham já de tanto tempo, nessas caminhadas, de repente, acho que, claro, a gente não vai citar nomes, mas alguma história em especial, algum casal em especial que chamou a atenção de vocês, e que passou por essa formação, e depois também se manteve ainda mais forte, ainda mais fortalecido, depois de receber toda essa caminhada matrimonial? de formação? Sim, teve um casal que eles... O noivo, ele não acreditava, ele tinha uma revolta muito grande com algumas experiências que ele vivia no passado, com padres, até a família que pressionava, então, ele tinha muita resistência, e a noiva dele, a família dela é de muita fé, de igreja, então, também pressionavam ela, e acusavam ela, porque essa questão de morar junto antes de casar, então, eles tinham essa condenação, e com o passar do tempo, ela foi conduzindo ele de tal forma que ele se abriu, e ele viu a importância que era ter uma vida cristã, uma vida para o casamento deles, e hoje ela está grávida, deve estar tendo a neném agora, desses dias agora, só não pela semana, ela estava indo para a cidade dela para ter neném, então, ele viu a necessidade de realmente ter alguma base para educar o seu filho, para conduzir nesse mundo hoje tão perdido que a gente está vivendo, outro casal também, que ao longo do tempo estava pensando em desistir, porque as condições financeiras estavam adversas, eles estão de fora de Brunanau, então, eles estavam com muita dificuldade, eles achavam que não iam conseguir fazer um casamento, porque hoje em dia a sociedade vende festa, filmagem, roupas, e eles estavam com essa dificuldade, e ao longo dessa caminhada tem uns temas que abordam também o que é importante, o sacramento ou a festa, essa questão social, e eles realmente fizeram um casamento simples, fomos nós convidados e os padrinhos somente, participamos na igreja, com eles, um casamento coletivo, foi lindo, de uma fé enorme, e ela também, depois de casada, ela tem uma filha já mais velha, ela está grávida agora, vai ganhar, acho que está de oito meses, então, assim, tudo nessa caminhada, ele havia, não, o que é importante para nós é o sacramento, eles foram lá, casaram, nós fomos no jantar, só nós, eles e os padrinhos, foi lindo, e eles hoje vivem assim, com grande valor, com certeza. Essa semana, ela foi para São Paulo, em uma viagem, lá na Canção Nova, porque ela realmente se encontrou aqui, em Blumenau. Que legal. Maristela, ouvindo o José comentar, essas histórias, lembrou de alguma mais também, que poderia compartilhar com a gente? Ah, tem várias, tem um casal, na verdade, foi o nosso primeiro casal, ele vinha de uma família religiosa, que a mãe obrigava a ir para a igreja, e ele disse que aquilo, para ele fez muito mal, que ele não gostava, e ela não, o lado espiritual dela, sempre foi mais atuante, e eles já moravam juntos, e ela engravidou, e perdeu. E um dia, vieram, um dia na igreja, rezar, porque tinha perdido o neném, e tal, e segundo ela, ali na igreja, tocou no coração dela, que estava tudo errado, que eles estavam fazendo tudo errado, estavam fazendo, sem a aprovação de Deus, aí conversaram com o padre, fizeram a confissão, e ela propôs para ele, não, vamos viver, vamos buscar um matrimônio santo, um matrimônio, que seja do agrado de Deus, e começaram a frequentar os encontros, passaram a, inclusive, se abster de sexo, até o casamento, casaram, agora já estão com os dois filhos, e muito estudiosos da vida de santos, olha, eles entraram dentro da religiosidade, mesmo de maneira muito bonita, até nos surpreende, nos alegra a maneira como eles se voltaram, e permanecem assim, o matrimônio, buscando Deus, ensinando os filhos, a rezar, muito bonito, como é que vocês chegaram a essa caminhada, hoje se apresentar como catequistas, de casais, fazendo essa catequese matrimonial, como é que foi esse início, para vocês dois? Olha, no início foi um desafio, porque nós, não nos achávamos competentes, para isso, mas aí a gente vê, que na verdade, o que é competência? É saber o propósito da igreja, e se colocar à disposição, e trazer para os noivos, a nossa experiência com o casado, porque o que tem de mais rico, é isso, essa troca de experiências, então, ver através das dificuldades dos outros, através do movimento, que nós participamos também, ver essa troca de experiências com casais, a gente vê que todo mundo tem problema, todo mundo tem a sua dificuldade, até na própria questão da fé, todo mundo tem essa caminhada difícil, às vezes, mas procurando a gente que se realiza. E assim, na própria caminhada do matrimônio, também do casamento, a gente vê que realmente, nem todos os dias são dias lindos, maravilhosos, são de flores, realmente coloridas, vivemos dias bons, e dias não tão bons assim, mas não pode faltar, não pode faltar ali, naquele relacionamento, o respeito, a compreensão, ou às vezes, deixa falar um pouquinho mais, não bate de frente, então, ceder um pouquinho de um lado, do outro, mostrar esse amor também, e, ao mesmo tempo, cultivar esse respeito, que não pode faltar, em momento algum, no relacionamento. É uma coisa que nos foi apresentada, é que, na verdade, o casamento, ninguém casa para ser feliz, tem que casar para fazer o outro feliz, então, é uma troca, quando eu faço ela feliz, ela me faz feliz, os dois são felizes, agora, se eu buscar só a minha felicidade, às vezes, eu estou provocando a infelicidade dela, isso, entendemos com alguns casais, lá do passado, já, que passaram a nossa vida, através das equipes de Nossa Senhora, através dos cursos de noivos, assim, que sempre, mão dada, na dificuldade, dê as mãos e caminhe junto, que vão superar essas dificuldades, né? Hoje, quais seriam os principais, digamos, vilões, os principais motivos, que vocês acompanham, vocês ouvem, de repente, de não oficializar a união, antes de começar essa caminhada juntos, ali, no caso do casal, eles estão vivendo juntos, mas ainda não oficializaram, aquele matrimônio, perante a igreja, quais seriam hoje, as principais razões, que eles alegam? Eu acredito, pelo que nós ouvimos, que é achar que vai ser tudo caro, que vai ser tudo dispendioso, ah, casar na igreja, eu tenho que ser rico, porque, falou em casamento, é a indústria do casamento, a gente sabe que realmente é caro, mas para quem quer buscar a Deus, não é caro, se você não, ah, você faz um jantar ali com a tua família, ou simplesmente ali, o momento da celebração, não se torna caro, é claro que se você for pensar, ah, eu vou fazer, é comida, é fotografia, é vídeo, toda a indústria do casamento, realmente, é caro, e muitos até, acho que essa banalização do estar juntos, né, ah, se não der certo, você para, fica mais fácil, mas aí, a gente sempre coloca para os noivos, não, a gente não pode pensar, se não der certo, você para, nós temos que pensar assim, não, eu vou fazer dar certo, vou fazer dar certo, todos os dias, eu vou acordar, e dizer, não, eu quero estar com, com o meu cônjuge, e vai dar certo, acho que esse, esse é o segredo de ser feliz, o egoísmo também, é muito forte hoje em dia, acho que as, as pessoas estão muito voltadas para si mesmo, e como o Henrique falou, né, eu quero casar, eu quero estar junto para fazer o outro feliz, acho que isso é muito importante. É, são vivências que com certeza vocês também experimentam nesses encontros, que vocês participam, se tornando hoje, se apresentando hoje como catequistas de casais, muitas pessoas que estão nos acompanhando, tenho certeza que até não tinham ouvido falar nessa apresentação catequistas e casais, mas hoje vivemos essa realidade dentro da igreja católica, já tendo essa possibilidade, e para aqueles casais que estão unidos, estão juntos, então a oportunidade de buscar, essa catequese de casais, e oficializar perante Deus, dentro da igreja, também essa união, então. É isso mesmo, esse novo formato foi colocado, para a nossa diocese, nem todas as igrejas acolheram esse método, ainda há paróquias que trabalham com o método antigo, ainda dos encontrões, mas cerca de 10 paróquias já estão trabalhando dentro desse sistema, sendo que a paróquia Cristo Rei, lá com o Padre Carlos, é que trabalha bem especificamente de casal para casal. A proposta, na verdade, das nossas paróquias hoje, é a evangelização, que começa lá no batismo, através dos sacramentos todos, então é lá que começa, então esse aqui é um passo só dessa caminhada de evangelização, começa com os pais, padrinhos, os filhos, depois vão para a primeira eucaristia, as catequeses formais. E para quem busca, então, mais informações sobre a catequese de casais, procurando as suas igrejas, suas paróquias, e vendo ali, então, o que é colocado, então, na ordem do dia, digamos assim, para buscar essa formação, e depois oficializar, realmente, essa celebração do amor. É assim, né? É isso. Até na própria catedral aqui, os noivos são encaminhados para a paróquia Cristo Rei, que lá a gente oferece hoje essa catequese. Então, alguns noivos, no começo, se assustam, preferem buscar o encontro de um sábado só, mas quando conhecem esse movimento aqui, essa formação, se encantam e saem encantados, só tem boas coisas a dizer. E nós também é uma satisfação a gente conviver e poder auxiliar nessa caminhada e trazer essas pessoas para mais próximas da igreja. Porque através da catequese, não só a preparação do matrimônio, mas a preparação com a vida dentro da igreja, a importância da fé, nem todos conseguem ir com tanto fervor nesse primeiro momento, né? Mas é o início para ter essa caminhada. Então, junto com o matrimônio, os filhos, vai se aproximando da igreja, vai buscando essa estabilidade hoje que a gente tanto busca nos matrimônios, né? Muito bom. Para a gente poder finalizar essa nossa entrevista de hoje, aproveitar esse mês dos apaixonados, mês dos namorados, qual é o recado que vocês, como casal, passam para quem nos acompanham e para quem estiver até aqui nesse momento? O recado é esse daqui, ó. De mãos dadas, com muita fé, muito amor, todos conseguem chegar ao matrimônio santo, sagrado e feliz por muito tempo. Nós já estamos há 29 e pretendemos ficar até o fim dos nossos dias como uma só carne, como diz a igreja. Uma família sem Deus é incompleta, é vazia. Deus é tudo numa família. O momento da oração, o momento de você encaminhar os teus filhos, nós precisamos de Deus nas nossas vidas. acima de tudo, o amor de Deus é caridoso. Ele olha para todos com igualdade. Eu acho que sem Deus não tem sentido. Maristela, José Henrique, obrigada por estarem conosco e apresentarem para a gente também essa proposta, essa formação matrimonial. Muito obrigada, tá? Imagina, foi um prazer. Muito bom na vida de vocês, cada vez mais. Obrigada a você. Gente, terminando aqui o nosso encontro de hoje, que bom poder dividir esses assuntos, colocar essas pautas com você e do outro lado. Muito obrigada mais uma vez, tá? Aos nossos patrocinadores, um forte abraço. Especialmente para a loja Maria Tereza Moda Mulher, a loja que me veste, que eu utilizo aqui então as peças de roupas que você encontra na loja Maria Tereza Moda Mulher, ali na Floriano Peixoto, bem na região central de Blumenau, um atendimento nota 10 e grandes marcas, com certeza, além daquela qualidade de sempre que você está já muito bem apresentado dentro da loja Maria Tereza Moda Mulher. Forte abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima quarta tem mais um encontro Mulheres com Você aqui na nossa TV Galega.